Vou falar um pouquinho aqui sobre o nível econômico de perdas de água. Esse assunto talvez não seja novo para muitos de vocês, a gente já tem falado e batido nessa tecla na outra rede também que a gente está fazendo com os prestadores, a gente também falou em outros webinars, então é um assunto que já não é assim tão novo. Então eu vou falar um pouquinho aí do nível econômico de perdas de água, vou dar uma breve introdução hoje, vou falar um pouquinho sobre o nível econômico de perdas aparentes e mostrar também um pouquinho a planilha auxiliar que a gente elaborou para chegar nesse nível, para calcular, e a atividade para casa, que é uma atividade rápida, o mais difícil vai ser levantar os dados, mas em si ela não é uma atividade muito complexa não, mas é bom para fixar um pouco mais do conhecimento. Então aqui na parte da introdução, pessoal, a gente tem o projeto de lei 3261 do Marco Legal do Saneamento, mas lá na lei 11.445 de 2007 já falava que a inclusão no contrato, colocasse inclusão no contrato de metas progressivas e graduais para redução de perdas. Então, aí pensando um pouquinho nisso, a Rita que deu início nesse projeto, nessa metodologia, começou a estudar e entender um pouco mais o que seria uma meta progressiva, qual é o nível de perdas ideal que a gente deveria ter. O nível de perdas ideal é zero? Às vezes não, porque isso tem um custo para se ter também. Então, a Rita começou a pesquisar e aí achou um trabalho do Wyatt que eu vou falar um pouquinho mais para frente e a gente trouxe isso para a nossa realidade aqui no Brasil. Então, esse trabalho a gente pretende melhorar um pouquinho as bases técnicas do diálogo entre o regulador, o município, o prestador de serviço, para definir as metas progressivas e graduais da redução de perdas. Isso pode ser incluído no plano municipal de saneamento básico, nos planos de gestão de perdas, nos contratos, instrumentos regulatórios e outra documentação de referência. Então, voltando um pouquinho aqui que eu já tinha adiantado, o nosso trabalho aqui se iniciou a partir de um artigo do Alan Wyatt, que é esse que está aqui na esquerda, lá de 2010. E aí a gente trouxe isso um pouco mais para a nossa realidade aqui no Brasil. A gente vai, esse ano, ainda lançar esse documento de forma oficial que traz a metodologia do estudo e mais algumas melhorias e algumas diferenças, algumas adaptações que a gente fez aqui para o nosso mercado aqui no Brasil. Então, o que nos diz o nível ótimo de perdas? Então, essa metodologia, ela permite a gente calcular o nível ótimo de perdas aparentes e o nível ótimo de perdas reais, permite a gente calcular os alvos, então, onde eu quero chegar, uma foto do que eu tenho hoje e onde seria o meu nível ótimo. Comparar também os volumes atuais e volumes ótimos para a gente poder priorizar as ações, onde é que eu preciso atacar as minhas perdas reais, as minhas perdas aparentes. Tem um direcionamento operacional baseado nisso, se eu preciso alterar minha frequência de substituição de medidores ou minha detecção de vazamentos. Também ali está associado a um custo anual de controle de perdas, então, a metodologia, ela está associada ao custo. Passar aqui do estado de transição para o estado estável do controle de perdas. Então, o conceito de ótimo que a gente fala aqui na metodologia, ele é um conceito financeiro, um conceito econômico. Então, a gente tem custos para se reduzir a perda e tem benefícios de se reduzir a perda. Então, a gente quer equilibrar isso e chegar em um balanceamento onde chega uma perda em porcentagem ou em desligação de que seja economicamente viável, nem seja tão caro para se combater, nem seja tão caro por se ter uma perda elevada. Então, aqui eu estava falando disso, as perdas aparentes com o aumento de receita, ela aumenta a minha receita, mas ela também aumenta o meu custo de controle de perdas. Então, o objetivo combinado aqui, a gente quer maximizar o excedente financeiro. Então, são em reais, em valores financeiros, que a gente quer chegar em um nível ótimo de perdas. Isso para a companhia de saneamento. Então, ela é baseada, basicamente, aqui, as nossas perdas aparentes que eu vou falar já, ela tem uma curva de receitas e uma curva de custos e essas são baseadas nas perdas que a gente tem atualmente. Então, entrando aqui na parte de perdas aparentes, de submedição, as perdas são baseadas em... O nosso nível econômico, ele é baseado em perdas, então, tanto perdas reais como perdas aparentes, aqui no caso, que eu vou comentar das perdas aparentes, e no caso aqui de perdas aparentes, a gente vai ter uma receita e custos. Eu vou passar já logo aqui, se a gente quer maximizar o nosso excedente financeiro, eu já vou passar direto para o gráfico. Eu acho que esse gráfico, talvez, alguns de vocês já viram. Então, para perdas aparentes, por submedição, a gente tem duas curvas. Então, a gente tem uma curva em azul aqui, que são as nossas receitas, as tarifas. Então, quanto maior a minha perda, menor a minha receita de tarifa, mas quanto maior a minha perda, também significa que eu tenho um custo de mão de obra de gestão do parque do meu hidrômetro, custo de gestão de parque de hidrômetros, menor. Significa que eu estou tendo perda aparente, eu não estou trocando hidrômetro, eu não tenho custo de lado e substituindo o hidrômetro. Para eu ter a minha receita máxima, eu teria que ter uma perda zero, só que isso vai me custar infinitamente para eu poder manter o meu parque de hidrômetros. Então, é praticamente impossível a gente ter perda zero aqui na submedição de perdas aparentes. Então, a metodologia nos traz o seguinte, tem um ponto aqui no meio que maximiza o meu excedente financeiro, porque eu falei que são receitas menos custos. E eu fazendo a curva azul de receitas menos a minha curva laranjada de custos, a gente tem uma curva em amarelo, que seria a minha curva de excedente financeiro. E aí, no caso, eu tenho um nível ótimo, que é o nível ótimo de excedente financeiro, que é o meu ponto máximo da minha curva, que é onde me sobra mais dinheiro para a companhia por mês, por ano e tal. Então, para calcular esse ponto ótimo, tem duas maneiras. Uma maneira é a fórmula que a gente colocou aqui também, essa fórmula em função de tarifa, de consumo, e eu vou passar por ela logo mais. E o outro jeito seria, como a gente fez na planilha, que eu vou mostrar mais para frente, que vocês vão ter também, fazer uma curva menos a outra. E daí você traça essa curva amarela e pega o ponto máximo dela. Então, o nível ótimo, a gente considerou também aqui, o nível ótimo é um ponto nessa curva. Então, para a gente saber se está mais ou menos ali próximo do nível ótimo, a gente considerou um intervalo. O que esse intervalo aqui nos diz? Isso aqui é lá na planilha. A gente considerou, para desenhar essa curva aqui, o ponto ótimo menos uns 5% de receitas, de excedente financeiro. Então, eu tenho alguns milhões de reais aqui. No ponto ótimo, aqui eu tenho alguns milhões de reais menos 5%, por exemplo, ou 2%, ou seja lá quanto o prestador desejar colocar aqui. Então, isso nos traz dois pontos aqui na curva. Então, eu estando entre essas perdas, a gente tem o nível ótimo de perdas no intervalo mínimo e no intervalo máximo. Depois vocês vão ver que a gente tem, não um valor, a gente tem 3, tem o nível ótimo e os dois valores azuis aqui. Então, estando dentro dessa faixa, do máximo e do mínimo, a gente considera que a gente está próximo do nível ótimo, a gente está com um bom excedente financeiro. Então, voltando um pouquinho mais na fórmula, nessa fórmula para se calcular, esse caso aqui, o ponto verde, o nível ótimo, essa fórmula me traz exatamente esse ponto verde aqui, o nível ótimo, em porcentagem, aqui no eixo de baixo da água consumida. Então, o que entra aqui? O custo médio de substituição dos hidrômetros, incluindo os materiais, mão de obra, todo o custo que eu tenho para substituir um hidrômetro na casa do cliente. A inclinação da linha de precisão de medição, que é negativa. Então, todo ano eu tenho uma degradação da precisão de medição do meu hidrômetro. A tarifa, quanto eu tenho de tarifa, quanto eu cobro de tarifa, o receita por metro cúbico, em reais por metro cúbico. O consumo médio de água, metro cúbico de pessoa por dia, e o número médio de pessoas por ligação. Tudo isso nessa fórmula elevado a meio. O elevado a meio, todos os parâmetros estão dentro de uma raiz quadrada. Então, qualquer alteração que eu faça nos parâmetros, elas não geram uma alteração muito grande no meu LPA. E aqui tem outra coisa também. Por exemplo, se eu tenho um hidrômetro mais caro, geralmente a curva de medição dele é melhor, ela se degrada menos. Então, um balanceia o outro. O que influencia bastante aqui, mais do que as outras coisas, é a tarifa. Então, por isso que a gente... Eu vou mostrar para frente um pouquinho. E aí a gente adaptou também a questão da tarifa aqui para o Brasil, porque a tarifa, ela considera água e esgoto. Então, na simulação que a gente fez, a gente somou a tarifa da água e esgoto, porque as receitas de esgoto são indexadas à água. Então, a tarifa está aí para os dois. Aqui eu coloquei um exemplo. Claro, fica à vontade. Se a tarifa, mas também o padrão de consumo, ou seja, se você está num município onde o padrão de consumo é alto, é uma coisa. Se você está em outro município onde o padrão de consumo é baixo, então é outro. Então, a gente, dentro desta fórmula, a gente tem estas duas coisas muito pessoais, muito individuais, daquele município. O padrão de consumo, a tarifa, que é muito individual, e pronto, os hidrómetros escolhidos pelo... Então, são, digamos que três coisas muito individuais que vão definir o nível económico de cada município que vai ser distinto. Perfeito. Bom, então, aqui a gente colocou, a gente fez uma simulação para o Brasil todo com dados do SNIS. Então, a gente aproximou muita coisa, porque a gente lá em Brasília sentou e pegou os dados que a gente tinha disponível, que eram os dados do SNIS. Os prestadores, com certeza, talvez tenham dados mais atualizados. A gente aproximou também valores de mão de obra, de serviço, esse tipo de coisa que não tem no SNIS. A gente usou dados padrão do SINAP para regiões brasileiras. Então, vai depender da área que vocês estão aí na agência reguladora de vocês, ou o próprio prestador, que tem os prestadores aqui participando da rede. Então, vocês têm informações melhores do que a gente para traçar o perfil de vocês aí. Mas aqui, isso é um nível econômico de submedição para dois prestadores no estado de São Paulo. E a tarifa, ela influencia bastante. Então, por exemplo, a Curva Azul, ela é um município, municípios vizinhos, com uma tarifa baixa, de R$3,67 por metro público. E o amarelo, o laranjado, de R$10,79. Então, quanto mais caro, quanto maior é a minha tarifa, menos eu posso me dar o luxo de ter perda. Porque isso faz sentido. Se eu estou perdendo, eu estou perdendo mais dinheiro. A mesma quantidade de água, mas mais dinheiro. Então, essa diferença se nota aqui. Aqui, vocês vão perceber depois que o nível econômico de submedição dos hidromos, ele não varia muito. Ele fica ali em torno de 2% até 8%, mais ou menos, o nível ótimo de submedição. Então, aqui também, as bolinhas aqui são prestadores, são os dados que a gente obteve. também na nossa simulação. Também, a gente vê aqui, quanto maior a tarifa, a receita unitária, menor é o nível de perdas. O amarelo aqui é uma curva, que é uma média de todas essas bolinhas azuis. Então, quanto maior a minha tarifa, minha receita de água e esgoto, menor eu posso ter. São minhas perdas. O nível ótimo de perdas aparentes. Quanto menor a minha tarifa, eu posso ter um nível ótimo de perdas aparentes maior. Eu posso perder mais água. Isso financeiramente falando, economicamente falando. Aqui tem algumas variabilidades. Essas bolinhas azuis, às vezes, elas estão distribuídas aqui. Porque, além da tarifa, que está aqui embaixo, a receita, a tarifa que a gente utiliza na fórmula, a gente tem outras variáveis, que é o custo de substituição de hidrômetros, aquilo que a gente estava falando, a inclinação da linha de precisão, o consumo médio, que a Rita acabou de comentar, e a quantidade de pessoas por ligação. Então, para cada município, esses valores variam, são diferentes. Então, por isso que as bolinhas azuis estão bem distribuídas aqui. Bom, a gente vai falar também em outro webinar mais para frente sobre a parte de perdas reais. Vamos mostrar alguns gráficos e tudo mais. Mas hoje era perdas aparentes. Então, eu vou mostrar aqui a planilha que a gente elaborou. Deixa eu só abri-la aqui. Essa planilha está lá no Google Drive. Já coloquei para vocês dentro do nível econômico de perdas lá. Eu vou abrir ela aqui. Então, assim, essa planilha, a gente elaborou aqui no projeto para fazer os cálculos todos. Então, tem uma aba de introdução nela que explica os dados de entrada, quais são os dados de entrada, a descrição desse dado. Mas a aba mais importante aqui é a aba de dados. Então, nesse caso aqui, essa planilha vocês vão precisar também para fazer a tarefa de casa. a gente tem um município fictício aqui que foi feito com a média de todos os dados incluídos aqui. É a média de dados de municípios entre 10 e 50 mil ligações. Então, a gente entra aqui na parte azul que eu coloquei, a parte de perdas aparentes e a parte verde é o que influencia nas perdas reais. Então, tanto que eu pintei de laranjado aqui, para esse momento, vocês não vão precisar mexer. Se quiserem fazer simulações e tudo, está aí. Mas a parte azul é perdas aparentes e a parte verde é perdas reais. Então, o que a gente entra? Aqueles dados da fórmula. O H, o S, o T, o consumo médio, a tarifa aqui, o consumo médio, as pessoas por ligação, a quantidade de pessoas por ligação. E aí, aqui a gente colocou, por exemplo, alguns dados de quantidade de pessoas por ligação. A gente pegou dados lá do SNIS. Entrar com esses valores aqui. O número total de ligações e tal. Então, o que a gente vai sugerir aqui na hora que eu entrar na parte de explicar é que vocês peguem algum município da sua área de atuação e coloquem os dados aqui para comparar o que vai sair de dados aqui de LPA. Então, o que eu faço aqui? Nada mais eu faço aqui embaixo do que a tabela, aquelas duas curvas que eu disse, com todos esses dados de entrada, a gente pode alterar, por exemplo, que eu tenho um custo médio de hidrômetro de 110, mas eu quero usar 150% do que eu estou utilizando. Então, você pode alterar. Mas os dados todos vêm aqui para baixo, multiplicado por esse fator aqui, que é só um fator para fazer uns testes. Então, a gente tem aqui as curvas. Então, a gente tem as receitas anuais em função da água consumida. O que varia em cada linha? Em cada linha varia o meu valor de perdas aparentes desejado aqui. Então, eu vou até 60%, se eu não me engano. Até 60%. E eu vou ter o valor das minhas receitas e o meu custo de substituição de hidrômetros. Calculados aqui. Então, a gente traça as duas curvas aqui nessa tabela. E aí, a gente tem as receitas menos os custos. E aqui em cima, a gente busca no caso, o valor que me maximiza essa coluna aqui, as receitas menos os custos. Então, é um máximo aqui. E nesse caso aqui, eu também já atualizei para quem estava com a planilha anterior. Eu já somei aqui junto com o F1, que é a minha submedição base dos hidrômetros, que a gente considerou 5%. Então, hidrômetros velocimétricos, 5%, talvez. Se você tiver um dado melhor, você pode colocar hidrômetros volumétricos, ou se você tem um laboratório, pode colocar um valor menor aqui de submedição base. Submedição base é aquela submedição que a gente coloca. Assim que instalou o hidrômetro, a gente já sabe que ele mede 5%, 2% a menos do que ele deveria estar medindo. Então, a gente considera isso. E aqui eu já somei. Antigamente, a gente não somava que você deveria incluir aqui a submedição. Mas aqui, nesse caso, eu já somei. Já inseri esse valor. Então, os dois aqui já inclui. Então, aqui a gente tem em porcentagem, né? E aqui a gente tem em litros por ligação dia. Aqui a gente tem também a parte de LPR ótimo, que vai ficar mais para frente. Se alguém de vocês abrir a planilha no Excel que seja abaixo do 365 ou do Office 365 ou do Excel, acho que é a versão 2016, pode ter um problema nessa fórmula. Nessas fórmulas aqui por causa da função mínimo 6 que eu coloquei aqui. Dessa função aqui. Se alguém fizer isso e tiver esse problema, não tiver a versão mais nova, pode abrir essa planilha lá no Google. Então, no Google Sheets você vai lá, manda abrir a planilha que a fórmula vai funcionar. Ela não vai traçar os gráficos que eu vou mostrar logo mais, mas a fórmula funciona, você consegue ver. O LPR ótimo aqui. Mas isso é para uma próxima. Então, basicamente, essa planilha entrando com os dados, ela vai te dar os valores aqui e vai te traçar também os gráficos. Aqueles gráficos das curvas que a gente colocou lá, que eram as duas curvas, umas curvas mais bonitinhas lá, mas é aqui. Então, a gente tem o gráfico de receitas e o gráfico do controle de custos, do custo anual do programa de substituição de hidrômetro. E aqui eu tenho o meu nível de perdas aparentes, meu excedente financeiro, traçado já uma menos a outra curva aqui. E aí, aqui para baixo, a gente também tem porcentagem. Então, porcentagem de 7,9, 5,8, 14. Então, aqui a gente tem desligação e aqui embaixo a gente tem porcentagem. Eu vi que alguém mandou alguma coisa no chat, eu já vou ler, mas eu só vou passar o outro arquivo que é o arquivo do trabalho. Então, a gente deixou esse arquivo lá também no Google Drive. Então, deixando lá o arquivo, a planilha e esse arquivo aqui também. Não vou ler muito aqui, mas aí é o seguinte, o que você vai precisar fazer? Obviamente, se você quiser estudar um pouco mais a metodologia, pegar um município que você conheça os dados um pouco melhor, atualizar os dados, o H, o S, o T, o C, o P, a tolerância perfeito patamar econômico e a submetição base dos hidrômetros, comentar sobre os valores que você colocou aqui, sei lá, às vezes eu achei um valor que eu não sei se está muito correto, algum comentário caso você deseje colocar, e colocar na planilha de volta, porque aqui a gente tinha 7,9% e 34 de desligação dia, que são esses valores aqui dos dados do gráfico, 7,9% e 34. E colocar os valores que você obteve aqui, e o patamar econômico, que eu falei que aqueles dois pontinhos azuis da curva, ele também está aqui, então a gente tem o patamar inferior e o patamar superior. Essa minha tolerância, se eu mudar ela para 1%, acho que eu não somei, mas deveria aparecer aqui certinho, isso daqui está em 5%, ela está entre 5 e 14, mudei de 1% aqui, alguma coisa aconteceu, depois eu vou ter que ver o que foi. Então assim, os valores vão ser calculados aqui de novo, se eu mudar isso aqui para 10, por exemplo, eu altero aqui, tem alguma coisa acontecendo aqui nessas duas fórmulas que eu preciso ver do patamar econômico. nessa última mudança que eu fiz. Não, Fernando, isso está correto, isso só vai mudar na parte dos litros de ligação dia, não muda na parte de porcentagem. É porque eu somei aqui, eu acho que deu alguma coisa errada aqui, eu alterei isso aqui porque eu somei ao 7.9 esses 5 aqui, isso aqui era 2 e alguma coisa e aí eu somei aqui e acabou zoando aqui esses dois, o inferior e o superior. mas os litros de ligação dia teoricamente continuam corretos, foi para 1% que eu não sei o que aconteceu. Teoricamente está correto aqui, tem alguma outra coisinha aqui que está acontecendo na porcentagem do patamar aqui, mas eu vou dar uma olhada aqui e já atualizo essa polícia de novo, lá no Google Drive. Então é calcular, chegar no patamar econômico entre os litros de ligação dia que você achou, que a gente está perguntando em litros de ligação dia entre um valor de litros de ligação dia em porcentagem e litros de ligação dia. Colocar de novo o gráfico aqui que você teve para o seu município e descrever qual foi o seu sentimento em usar a metodologia. Se você achou que o patamar está muito alto, está muito baixo, se tem alguma coisa fora ou não. e responder as perguntas aqui. Aqui tem uma outra que vale a pena também a gente comentar, que é fazer uma análise de sensibilidade. O que a gente quer com esse exercício aqui? Esse aqui é pegar a planilha original e criar dois arquivos, um sensibilidade superior e outro sensibilidade inferior. Onde o arquivo 1 vai ser superior, eu vou aumentar na medida da incerteza que eu tenho os valores de H, S e E. E vou diminuir o T, o C e o P. Então eu estou jogando todo o meu patamar econômico para cima aqui fazendo isso. Então porque esses valores aqui H, S e F elevam o patamar e esses aqui diminuem. Então não são inversamente proporcionais esses aqui. E chegar num valor de porcentagem em litros de ligação de dia que eu tenho. Ou seja, o que é isso aqui? Se eu errar todos os meus valores de H, S e F para cima, para o pior possível, aonde eu vou chegar? Em qual porcentagem eu vou chegar? E aqui é a mesma coisa. Se eu errar todos os meus valores proporcionais para baixo, aonde eu vou chegar? Então a gente vai ter dois valores aqui em porcentagem de litro de ligação dia, que seria um valor se eu errei tudo para o lado que eleva o meu patamar, onde eu estou, e se eu errei tudo para o lado que abaixa o meu patamar, onde eu estou. Então eu vou ter uma faixa ali mais ou menos. É só para conhecer um pouquinho mais a sensibilidade desse modelo. e colocar essas curvas aqui também. E aí, qual é a percepção e tudo mais, se você considera razoável, se está muito alto ou não. Então, eu vou deixar isso lá na pasta, pessoal. Eu vou só rever aquela questão que eu estava mostrando aqui da planilha. e vou deixar isso aqui para vocês. Vou deixar a planilha lá no Google Drive. Acho que eu até tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que eu tenho aqui no Google Drive. Então, se vocês forem lá no ProEza Reg, vocês devem ter acesso a essa pasta. A gente também manda o link dessa pasta aqui, todo o convite para vocês. E vocês vierem aqui em nível econômico de perdas. Está aqui perdas aparentes do trabalho em DOCX e a planilha. Eu vou só ver aquela questão lá. Mas, no mais, é isso, pessoal. Rita? Por que é que, ou seja, neste exercício a gente pede para vocês fazerem uma análise de sensibilidade também. Por que é que a gente pede isso? Imagina que você é regulador. Não, imagina não. Vocês são reguladores. E vocês definem o nível ótimo regulatório de perdas aparentes por submissão. Mas vocês precisam de saber para a vossa própria segurança. Nossa, será que eu estou a regular? Estou a ser duro demais? Será que eu estou a ser brando demais? Tipo aquela incerteza que existe. Então, faz umas análises de sensibilidade para você ter a certeza. Olha, eu com certeza não estou a ser duro demais ou eu com certeza não estou a ser brando demais. Assim vocês ficam com uma sensibilidade do que é que poderia ser. Para as agências roadoras, a gente recomenda fazer este cálculo, ou seja, esta análise de sensibilidade, mas fazer para, ou seja, você coloca todo o volume consumido, você coloca todos os hidrómetros, coloca assim, digamos, um bloco, uma amostra. Para quem é prestador de serviço e está aqui também participando, a gente quase que até recomenda, ou seja, façam uma vez o exercício só por fazer como é que é no geral, mas depois para aplicar na vida real, isto tem de ser feito de modo estratificado, porque vai haver um nível económico para consumos baixos, vai haver um nível económico para consumos médios e vai haver um nível económico para consumos grandes. Então isto começa a estratificar e para efeitos de qual é o hidrómetro que eu vou substituir primeiro. Mas nessa parte de qual é o hidrómetro que eu vou substituir primeiro, aí depois podem também entrar outro tipo de algoritmos que não inclui só idade, porque aqui isto é simplificado, inclui só idade. Para efeitos de operação podem considerar outros critérios como volume também, mas esta fórmula é bastante, é simples, dá uma visão global e ela não está muito errada da realidade. Ou seja, ela para efeitos regulatórios tem muita aptidão, digamos assim. Ok? Tem uma pergunta aqui da Cláudia, ela falou que se no exercício número 5, que é aquele exercício que eu mostrei da sensibilidade superior e inferior, se ela podia alterar só os patamares lá, as porcentagens na tabela. Sim, você não precisa mandar para a gente as planilhas, não. Você pode alterar lá o H, o S, o T, aquela porcentagem abaixo dos valores lá, que estava tudo em 100%, você pode colocar lá 130, 120%, obviamente respeitando o aumento e diminuição lá de cada uma das variáveis. E aquela coisa que o Fernando falou da submedição base, dos 5%, ela é muito variável de município para município, ou seja, é necessário saber quantos, como é que é a paisagem de caixas de água? Você tem muitas caixas de água, então esse volume tendencialmente vai ser maior. Você tem poucas caixas de água, não tem caixas de água, então essa submedição base vai ser menor. Essa parte é, pronto, é outro assunto, mas coloca aí a norma NBR, que eu esqueci o número dela, ela define 4.6 para um perfil que eles desenharam, um perfil de consumidores que eles desenharam, mas o vosso perfil de consumidores no vosso município pode ser diferente. Então a gente coloca, a gente sugere 5, mas vocês coloquem o que, se tiverem um valor melhor, coloquem outro. Obrigado.